Ele vem com muita emoção, dando amor pra dar comunicação Show de serviço, informação, pra alegrar o seu dia Aroldo bate um papo com você, vamos participar, vamos debater Ele luta junto com você, pra fazer o mundo melhor Aroldo de Andrade, Aroldo de Andrade Das nove ao meio dia, um amigo pra valer Aroldo de Andrade, Aroldo de Andrade Um programa feito pra você Está entrando no ar, Aroldo de Andrade Está entrando no ar, Aroldo de Andrade Agora cumprimento com muito prazer o nosso querido Wilson Andrade Bom dia filho